Estou aqui na BB de Picos, onde aconteceu a grande final entre Liborio Eventos e a equipe do Pantanal pela grande final da Copa de Futsal. Estou aqui com o Vinícius, não é isso? Vinícius, qual a sensação de ser campeão desta grande competição? Cara, primeiramente é só agradecer a Deus, agradecer também o convite feito pelo Liborio Eventos. Venho aqui, eu que sou jogador da cidade de Jati, venho representando minha cidade e para mim é uma satisfação enorme poder ter chegado aqui nessa cidade pela primeira vez, aqui em Picos, no Piauí e poder ter saído com o campeonato, que é o mais importante e o objetivo foi alcançado. Então saúdo aqui com o dever cumprido e agradecer mais uma vez a Deus por esse belíssimo campeonato e ter ajudado aqui mais uma vez a equipe do Liborio Eventos. E vocês esperavam vencer esse jogo com essa grande vantagem, com goleada 6x2? É sempre jogo de final, é um jogo difícil, é um jogo que quem erra menos é quem sai com a vitória. A gente errou pouco e fomos objetivos na hora das finalizações e a gente conseguiu sair daqui com o título da competição. A gente sai daqui honrado e satisfeito com a conquista dessa Copa Itaipava aqui na cidade de Picos. Isso mesmo. E diga aí qual a importância dessa conquista, no caso, para todos vocês da equipe? A importância é... a gente sai com o sentimento de dever cumprido, né? E ter ajudado, vir um lado da cidade de Jatim, uma cidade pequena e poder vir representar ela aqui no estado do Piauí e ajudar meus companheiros para a minha satisfação enorme e só agradecer a Deus e o convite aí feito pelo meu amigo Liborio. Tá certo. E a equipe do Liborio, né, que conquistou pela primeira vez nesse título, a gente viu também o apoio da torcida e isso é muito importante, não é isso? Cara, é uma satisfação enorme mais uma vez estar brilhantando essa competição. Uma final brilhante aqui, quem pôde vir aqui a beber nessa noite, pôde acompanhar uma belíssima partida e a gente foi feliz, fez os gols e conseguiu sair com um objetivo maior que é ser campeão da competição. E eu fico satisfeito de vir lá na minha cidade, de Jatim, no Ceará, e poder ter contribuído para esse título aqui, para a equipe do Liborio Eventos. Tá certo. Aí, muito obrigado, jogador, parabéns pela conquista, jogador do Liborio, que consagrou campeão à equipe do Liborio aí na Copa, na segunda Copa Itaipava de Futsal. Aqui na BB de Picos, um jogo muito emocionante.